Devolpone de Souza Homo Sabo Acha que sabe tudo? Tem gente que acredita Discursa sobre tudo e todo assunto palpita A humildade não conhece, não aceita opinião Quando um sapiens aparece, começa a exibição Para tudo resposta tem Mesmo que absurda seja Sua vaidade vai além Precisa que alguém veja Não admite que não sabe Sempre tenta enrolar Seu ego no corpo não cabe Precisa ostentar Sabe tudo ou sabe nada Discute até com o diabo De sapiência limitada Nada sabe o Homo Sabo